Desde o que há de moderno, em termos da seleção para a fertilidade, a fertilidade é um atributo, uma característica que é de 4 a 6 vezes mais importante do ponto de vista de lucratividade, como também os marcadores moleculares, que é esse assunto que está aí em voga, que o ano passado nós lançamos na raça Nelore, em parceria com a Pfizer, e agora estamos apresentando para cerca de 1 milhão e 100 mil animais. Então todos os touros que estão em centrais vão ter as suas dépes genômicas, as suas dépes auxiliadas pela genômica. Então isso o que é que oferece? Oferece uma maior acurácia para os animais jovens e principalmente para aquelas características que não são medidas ou que irão ser medidas, como vamos dizer, a idade do primeiro pato, já com o animal com 3, 4 anos, ou a própria stayability, o tempo de permanência, são características de 6 a 8 anos. Então essas características, os marcadores moleculares têm um impacto muito grande. Dê um exemplo para a gente, para ficar mais fácil de entender. DEP auxiliada por marcadores moleculares. Como que, primeiro, como que o produtor vai identificar isso, essa informação? E o que que quer dizer? Já é uma DEP conhecida e a genômica vai agregar uma confiabilidade, uma informação a essa DEP, na prática? Muito boa a sua colocação. Bom, nós temos a DEP, que é a diferença esperada na progene, que hoje já é bastante conhecida por todo criador, começou na década de 70 nos Estados Unidos. E tem agora essa DEP tradicional, a gente levava em consideração o que? A genealogia, os dados de genealogia do animal, mais o desempenho, as medidas de peso, de mensurações, avaliação visual, e também o desempenho, que é o teste de progene. Então esses três níveis de informação, eles são agregados para a DEP tradicional. Agora nós estamos na era pós-genômica, onde vários sequenciamentos já ocorreram, existem os marcadores moleculares, que são marcas que estão próximas a genes, com características de interesse econômico, e essa informação, que é medida diretamente no genoma, também o efeito médio dos genes, quando é feito na tradicional, ela é adicionada. Então a nossa base agora vai ter três pés, tem quatro pés. E qual é a vantagem? É que essa informação, ela agrega, o povo não tem influência de efeito ambiental, é só genética, ela agrega muito na curácia de animais jovens. Por exemplo, uma bezerra de três meses, você pode já ter uma curácia que ela precisaria ter parido uma vez ou duas vezes. Então ela acrescenta bastante. Nós vimos aqui, como exemplo, que na idade do primeiro parto, a DEP genômica aumentou, correspondeu a cerca de, da vaca ter parido, sete produtos. Então a curácia que ela ia atingir com sete produtos, ela já conseguiria com três meses, ou seis meses, você ter essa informação. Então ela agrega, consequentemente, aumentando a curácia, você seleciona com uma maneira de maior segurança. Então você antecipa a seleção. Aí você reduz o intervalo de geração, que está no denominador da equação do ganho genético, da lucratividade. Então, consequentemente, também tem um efeito muito grande. É algo que começou a ser usado em 2009, 2010 no mundo, e o Brasil já começou a usar desde o ano passado. Então é algo que está começando, nós estamos ainda engatinhando, mas essa informação, quando agregada na DEP tradicional, ela gera uma DEP, vamos dizer, mais reforçada, uma DEP mais confiável. Por exemplo, a seleção genômica, os marcadores moleculares estão sendo usados em um touro que já tem produtos, por exemplo, um touro para saber a característica de transmissão de carne dele. Isso vai ser avaliado nos seus filhos, e vai ser feita a seleção, o marcador molecular para esse touro, para ver isso, ou os marcadores moleculares estão sendo mais utilizados em animais jovens, para saber, por exemplo, ou é possível utilizar os dois, por exemplo, ou utilizar no filho de um reprodutor, eu quero saber se ele vai ser bom para transmitir essas características como seu pai. Então já adianto essa informação no filho desse reprodutor, ou em animais que já têm filhos, já estão sendo testados. Como está sendo usado? Então, eu vou até antecipar algo que eu vou falar durante o seminário, na sexta-feira, dia 20, mostrando que, quando você chega no touro de uma curácia, de 70%, uma curácia BIF, que ela é mais conservadora, uma curácia BIF, 70%, corresponde a uma real de 95%, o efeito dos marcadores moleculares na curácia é praticamente zero, é muito pequeno. Quando você pega touro jovem, animais jovens, com a curácia de até 10%, tem casos que chega a aumentar mais de 100%, 165%. Então, esse efeito, realmente, ele ocorre nos animais jovens. Por isso que no teste de progene, como eles faziam na raça holandesa nos Estados Unidos, tinham que pré-selecionar o número grande, hoje você reduz. E o teste de progene é muito caro nos Estados Unidos e outros países, custa de 30 a 40 mil dólares você testar um touro da raça holandesa. Então, aqui nós vamos poder, já estamos usando na reprodução programada, selecionar com maior acurácia, com maior exatidão, com maior confiabilidade, os animais jovens. Então, com certeza, usando a seleção auxiliada pela genômica, nós vamos errar muito menos no nosso teste de progene e, evidentemente, antecipar a seleção, tanto para macho como também para fêmea. O pessoal não pergunta, mas se, então, eu vou ter um animal jovem, que eu já tenho um marcador molecular, com uma boa confiabilidade, me mostrando que esse animal é bom, é produtivo, para que eu vou fazer teste de progene? Não tem essa pergunta? É, existe, existe porque, como é algo novo, existem N perguntas. Inclusive, tem gente que diz, olha, tem os marcadores moleculares, agora não preciso mais pesar, não preciso mais medir, não preciso mais fazer controle. Não, isso aí é um engano. E essa curácia, hoje, nos marcadores, ela, por isso que é auxiliada, não é a DEP genômica, como tem no gado europeu, que usa 777, aliás, 50 mil SNIP, porque 50 mil SNIP é um número que é razoável para você ter uma DEP genômica. No ZEBU, você precisa ter um pouco mais. Então, hoje, os marcadores, eles ainda têm, são marcadores que têm um número menor de SNIP, que são essas mudanças de base lá no DNA, que podem identificar as regiões próximas de genes, que identificam os animais com maior produtividade. Então, esses marcadores, evidentemente, que eles não dão, por exemplo, uma curácia de 70, 80% no jovem. Ele vai aumentar uma curácia de 10, ele aumenta para 20. Uma curácia de 20, ele pode levar para 30. Mas há necessidade de se confirmar e aumentar essa curácia através dos testes tradicionais. Talvez, no futuro, onde tenhamos todo o sequenciamento e uso do genoma, aí a história é diferente, mas aí só o tempo vai dizer. Hoje, é importante ter essa associação dessa outra informação, outra tecnologia chamada genômica, auxiliando na seleção. Por enquanto, é para auxiliar que os animais vão para teste, que os animais jovens utilizar, que fêmeas manter na fazenda, dessa forma que está sendo utilizada a seleção genômica, no momento. Acho que, em quanto tempo, a gente já vai ter um salto maior nessa seleção, nesse assunto de marcadores moleculares. É rápido, cerca de dois, três anos. A gente já vai ter mais resultados, novidades sobre esse assunto, professor? Olha, a pesquisa, ela caminha muito rápida. Há dois anos, vocês falavam em termos de chip, era chip ainda muito pequeno. Hoje, os painéis já são grandes, inclusive na espécie humana já chega a quase 4 milhões. O bovino maior é o 777 mil. Então, isso cresce muito, não dá para a gente, e muita coisa está na pesquisa, você vê que os resultados, mesmo na raça holandesa, ainda também são resultados pequenos. Mas o crescimento nessa área, com toda a genética, na área de tecnologia, ele é muito rápido. O conhecimento hoje está se multiplicando rapidamente. E DEP, auxiliada pela genômica, resultados e aplicações, é um dos temas que será colocado no 18º Seminário Nacional de Criadores e Pesquisadores, que acontece no dia 20 de abril, a partir das 8 horas da manhã, no Centro de Convenções de Ribeirão Preto, São Paulo. A gente vai falar, e durante esse evento vai acontecer também o lançamento do Sumário das Raças Nelore, Guzerá, Brama e Tabapuã. A gente vai para um rápido intervalo comercial, na sequência a gente fala sobre o lançamento do Sumário e outros assuntos que serão abordados durante o Seminário da NCP. Até já!